Ah, 15. E o maluco fez uma ponte até lá no AC15, cara. Da costa do mar até lá no AC15, velho. Eu acho que vai entrar no cargo. Quê? Aham, aham. Não é nem mesmo. A parte dos caras que eles correram atrás. Daí quando eu fui sair do Arctic pra voltar pra base, eu fiquei de frente com o cara de double. Boa jornada por aí. Aí o cara de double tá de bala verde, tá ligado? Mano. Nossa. Pô, bala verde tá, virou febre, cara. O Erlein, muito obrigado. Enquanto eu ia pra lá, eu vi o cara nadando, velho. Vai a cu, ele se eu der ao topo desse, ele ia estar ruim desse. Caralho, velho. Dini, tem um cara de batalho. Corre, corre, corre. Corre pra onde? Ai, fodeu. Já era, Jorim. Já era, eu tô bom. 19.2. Meu Deus, eu achei ele muito ruim. Ele tá acertado. Não. Oh. Ele é legal, Jorim, que deixou vivo. Mano, deixou vivo caramba. Ele tá me atirruxando, pô. Me socou, cara. Ai, mano, um tira eu morria, cara. Ele descarregou um pente pra me matar, velho. Ele tá tomando de longe. É agora que a gente vai fazer a play, gente. É agora. O Joker tá de pipe e fechou. Pipe e bala verde. 5 bala verde. Nossa. Ah, não, acabou pros caras agora. Acabou, acabou, acabou. Se não acabou agora, nunca mais acaba. Vamos. Se não acabou agora, nunca mais acaba. Tá jogando isso aqui há quanto tempo? Faz tempo, né? O que? Pega aqui, pega aqui. Eu acho que tu tá com a câmera bem mais afiada que eu, velho. Ah, eu tô há 10 horas, ó. Pega aqui. Tá jogando. É, tu tá jogando há bem mais tempo que eu. Será que a gente me mete, ó? O cara que falou que ele tá na direita? Pô. Nossa. O que foi? Cheio de mochila aqui, Jorim. Achei de mochila aqui, Jorim. Meu Deus. Vai. Vai. Perna, perna. Tô miado. Mordo. Nois. Vou cair de sangra mesmo, Jorim. Tem vantagem? Tem vantagem? Tem até seringa. Manda, manda, manda. Vai, valeu. Vai ganhar direito aqui, Jorim. Onde você matou o pelado? Tô vendo. Dei muito. Dei três. Ele vai me enxar, me enxar. Ai, que isso? Ele é maluco. Dá um peitinho nele. Morto. Ele é maluco, esse cara, pô. Boa, 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 boa. Ele era amigo daquele do M92. Eu acho que é o mesmo, viu? É AX no final. Era esse cara. Era esse cara. Ele tava junto com o cara do M92. Ah, ok. Ah, tão bem, tão bem. Revolve P2. Aham. Pipe na sobra. É ótimo. Mano, o moleque me rushou com três balas no peixe, pô. Puxa, é maluco. É louco, louco. Deu 150 de sua carta, gente. Nice, nice. Eu peguei 29 aqui. Mas eu peguei umas paradas pra reciclar, mas eu peguei não reciclar. Ele tá vindo atrás. O M92. Beleza. Eu vou subir, eu vou subir. Morto, morto, morto. 3, 4, morto. Boa, boa, boa. Consegue lutear? Eu lutei, aham. Mano, arrancamos a roupa dele no tiro. Ele tá louco. Ele nem viu da onde vem o tanto. Sarai, pardas. Ah, ah. Começou em outro? Wipe sim, sim. Eu tomei raid naquele e aí eu vindo com o Chubb aqui. Não lembro mais pra entrar. Está dado. É, isso é mesmo, cara. Tem que ver se tá funcional. A fundação é mais difícil. Ah, tá good, tá good. Pega uma pipe aí com munição incendiada. Caralho, mano. O que é que ele quer tá fazendo ali, cara? Olha aí. Ah, tá com que lock, vai. Manda aí. Bota uma raid. Cadê a bala de cim de área? Aqui, ó. Tá nesse... Ah, não tá louco. Aqui, ó. Dropei no chão. Putz. Aqui a raid também tá no chão. Ah, tá no chão? Beleza. Próximo. Ele tá colado aqui na esquerda. Pelo menos eu vi ele agora aqui na esquerda. Beleza. Tá bem. Bala de cim de área. Vai. Vai. Pode abrir isso, quiser. Eu abro. Tu tomou? Tô bem. De 24 de vida. Tá. Quer que eu saia? Eu acho. Tá, se esconde ali então. Toma aí. Toma. Quer que eu saia? É, quando eu sairia, tá ligado? Vai, vai, vai. Ó, eu vou abrir. Tá, tá safe. Tá safe. Ele tá pro... Esse dado. É, não vejo nada. Já vou craftar os homens aqui então pra nós. Mano, ó. Olha isso aqui, chat. Cara, dá de minério aqui. Olha isso aqui. E aí? Ha. Toma. E aí, mano? Ha. Toma, mano. Toma, homem tá. Ah, pode ser. Eu vou pegar com o balão, vou te dar. Que deu? Eu soube um cara daquela base grande. Tá, mas a foto real é essa aqui, tá ligado? A foto real é essa aqui. O Aquilin, ele colocou só de meme. Mas só foto real é essa aqui. Até o jacaré tem no boné. É... Não ia ficar tão interessante. Aí ficou engraçado. Ficou muito bem feito. Tá, peguei um kit completo aqui. Eu fingi que ficou boa. Que isso, cara? Tô indo, tô indo. Tem um cara aqui de chumbo. Do lado da base. Armada? Ah, de res aqui do lado da base. Tá indo pra você, tá indo pra você. Tá indo pra você, chumbo. Entrou e você, literalmente. Mointo jacaré pra a pouco, pantano. Drogo, eu matou, homem. Ele tá de Thompson também aqui, cara. Matei, matei. Boa! Massou. Nice. É pra ter eles pra nós dar um envio de por cima, dois palitos. Pai, mas não tem aólica não, pô. Tem. Meu, tem dois caras lá fora. Fudeu. É eles, é eles. É eles saindo. Voltou, voltou, voltou. Eles vão pegar o relíquio, vamos vir atrás. Aham, ele foi lá no S, tinha combustível. Ele vai vir atrás. Ele vai vir atrás. Eu tô de binóquil. E aí? E aí? Mano, eu acho que nós... Velho, vamos custar o nosso rolê, tá ligado? Tipo, eles vão vir atrás de nós e nós vá pra eles. Mano, literalmente. Oi? Tem uma chance de dar inválido pra isso. Muita chance. É, é verdade. Mano, ele literalmente olhou pro voelho e viu que não tinha combustível e entrou na base. Pô, mano. Assim de cara. É, é aqui na base mesmo. Holy crap, guys! Chubby, eles estão descobertando brindado, Chubby. Sério? Deixa eu ver. Meu Deus, falta uma porta. Eu vou construir uma parede. Uma parede entre a entrada. Uff, puta... Dá pra botar uma parede. Fudeu, já era, já era. Ai, caralho. Eu não tenho coisa, eu não tenho coisa. Eu não tinha matelo pra eu poder buildar. F. Tu tinha matelo. Tu tinha matelo? Nem fudendo. Tá, eu escondi de todo o loot, tá ligado? Tipo, eu escondi literalmente de todo o loot. Não tinha, é só a porcaria no baú. Caralho. Mano, tem uns sete de cara, pô. Nossa, eles estão quebrando a minha cama. E tu não tem cama também, né? Tinha cama lá. Era a única que eu tinha no mapa todo. Mentira, que era a única que eu tinha também. Mentira! Só tinha planta no armário. Martelo eu acho que tinha no meu inventário, né? Eu não tinha... Eu não vi que eu tinha martelo. Cara, nem fudendo. Tá, eu vou fazer o corre de andando, Chubby. Tantarei nova, level ou follow? Tamo junto, tamo é nova. Tá lançando mais de vídeo... Mais de vídeo no YouTube, não o Juninho. Ou o YouTube que não tá recomendando. Cara, o YouTube que não tá recomendando, mano. Posso vídeo todo dia, cara. Exclamação YouTube. Hoje mesmo postei vídeo lá. Trocando VP contra o streamer. Eu já descobriva o lado que eles entraram. Aham, quebraram uma dúvida. Tá aí, ó. Colocaram até Keylock, velho. Tá. Ó. É isso. Então taca C4 lá. Vou atacar, vou atacar. Nós vamos mais da nossa base, tá ligado? É, né? Deu muita sorte vir em C4, né, mano? Saluco. Pede pro Chubb se ele sabe que a cidade de Lajeado aí perto dele é a cidade mais alta do Brasil. Mais alta? Aham. Caralho, mais alta, velho. Mais alta? Ah, porra. Eu tenho que ir pra baixa pra ir pra cidade dele, pô. Caralho. Cara, eu tenho que descer um morro gigantesco pra ir pra cidade dele, pô. É a mais baixa, pô. Tipo, é a mais baixa. Não, a mais baixa é no nível do mar. Sim, a mais alta porque dá pra ver estrelas de dia. Não, isso tá de sacanagem, pô. Como assim, cara? Tá me entendendo. Tá me entendendo, louco. Não. Ó, tem AK. Fudeu. Gente? Aham, sim. Tô de boa, tô de boa. Ful pra direita. Chubb tá roque de launch. Botei, botei, botei a TC. Beleza. Tá só no Chubb, tá só no estampazinho. No 3-250. Não, é dois caras, dois caras. Um Rezi e ele. Ele tá de roupinha de calça de couro, cara. E roque de launch. Puxa. E AK? Tô todo atirando ele aqui porque eu sou... DHS, peito ele. Ele recou. Vou ter que buildar, vou ter que buildar. Beleza. Eu vou deixar de trocar um pouquinho e vou aparecer de surpresa. Não, eu acho que é C4. C4. Deixei ele com 0.3 vida. What? Será que não matou? Eu acho que eu derrubei só. Só derrubei. Eu matei. HS no outro. Peito no outro. Tá, tô puxando. Tinha pela esquerda. Não tô vendo ninguém. Lá no topo da montanha do 230. No topo da montanha, assim. No topo do pico ali da montanha do... Inclinado do zero e da montanha. Vou pular aqui. Eu vou também. Matei um. Boa. Tá caído só. Deu kill. Aham, se eu não matei ele, 0.3 vida. Tô vendo um cara correndo com a roqueteira. É ele, é ele, é ele. Indo pro bagulho ali, pro arte. Aham, é ele. Minha frente, não, 240. Beleza, eu vou só lutar o cara aqui. Tô tentando arranjar ele ali, mas não sei se vai dar dano. Boa, tomou uma. Isso. Nice. Cara, pegou todos. Todos pegou. Nice. Direitinho, será? Mas será que ele tava roqueteando esse crepeiro dos caras? Ele tinha uma C4. É o cara lá de novo. Uma C4. Nossa, eu estarei. Foi tu que matou ele. Fudeu. Jurinho, jurinho. Nem fodendo. Nem fodendo. Vai vir rodar de novo, chefe. Jurinho. Mano, filha da puta pegou me a Jack. O cara aqui. O cara aqui. Batei um cara aqui. Batei, matei. Boa, boa, boa. Pelado indo lá, pelado. É aquele pelado, tem que matar ele. Ele tá com a Jack. Não, não, não. Ficou, pegou a Tom. Ficou a Tom. Morto. Morto, morto, morto. Mais um na esquerda, não é SE. Dá pra lutear. Lutei no cover. Lutei o 130. Beleza. Tá uns 50 metros, 60 metros de tiro, eu acho. Mais, mais, mais. Beleza, beleza. Matou de novo. É esse aí ou é outro? Não, não. É outro. É uma regia azul. Tá atrás dessa pedra, eu acho. Sei. É o Stanley aqui. Será que vai ter cara grubando? Safe, safe. Loto, master. Talvez não tão bom. É isso, é isso. Trouxe cartão? Não ficou muito bom, porque se os caras vêm da counter, talvez eles tenham o cover. É, tem isso também, né? E se não, um de nós ficar dentro do balão, tá ligado? Isso aí. Aí. O rolê é tipo, mano, vai ter muito cara grubando, né, velho? Porque os bosses não tão fazendo barulho, velho. Aham. É, na verdade, se papo, barulho até eles fazem. Só não serve um tiro. Mas vai ter muito cara grubando. Mas isso vai até o servidor re-sarcar, né? Tá, eu matei os botes tudo. Saca, tinha um bot no balão. Cara, subiu um cara de res e eu matei, velho. Mas o bot tava atirando em outro. Beleza. Peguei uma bolt aqui. Beleza. Yes, vé, mano. Vamo e vamo. Vamo e lute. Meu Deus, chub. Fala pra nós. Duas bolt. Horário. E uma C4 e uma refinaria. Tá, refinaria aí, ó. Temos duas C4 agora. Não, nós gastamos uma, pô. Não, mas tem mais uma na base que os caras... Ah, velho, que os caras trouxeram, na verdade. Mano, veio duas... Três bolt, pô, nessa oil. Calma aí, que eu acho que eu vou ter que descer um pouquinho, porque senão eu acho que tu vai tomar fly hack. É. Pô, velho. Tá, eu acho que eu posso pular aqui. Tá, se eu desligar o balão, eu vou. Hum, cuidado. Nossa. É, quero que desliga pra eu poder pular. Aham. Não, foda-se, eu pulei. Pula? Pula. Pula. Não tô vendo ninguém. Eu vi um cara de reza. Fazer que eu tô vermelho. Com receio de dan... Morri, morri. Já tô marcando. Onde tá marcando, já? Death. Nossa, mano, que delícia que deve ser jogado de Sair. É só me atirar, mano. Morre, por favor. Morreu. Depois de dar 20 tiros, né? Tive que dar. Era só um cara? De Sair. Princípio. Para aí. Os caras acharam que era só um. Se pá, era o primeiro cara que eu matei. Não sei o que eu não sei. É, aqueles caras do Sair lá que estavam fazendo pela primeira vez? Ah, sim. Se pá, tu não vai voltar, né? Não é sem scrap L, né? Já tá vindo. Já tá vindo. Me larga na bola. Então, eu não consigo passar por causa do balão. Eu vou ligar o Helio. Ligo, 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 ligo. É isso, eu ligo o Helio. E se a gente fosse embora? Será que não é melhor? Vai, se eu te conseguir jogar na bola é GG, pô. Vai, vai. Ligo, ligo. Vai, peste isso. Meu Deus. Tá, beleza. Vai, vai, vai. Não, tá de ref. Mano, o que que tá fazendo, biado? Ele vai afundar esse Helio, pô. Ele viu o que fez. Matou, matou. Matou o piloto. Eu tinha dado muito, eu tinha dado muito. No way. Vem, vem. Vem, eu vou te buscar, vou te buscar. Ah, não. Pode vir. Eu vou te buscar. Aqui, ó. Tem um morto aqui. E Heze amarelo. Mas o piloto era Heze azul. Então se pode morrer os dois, morre os dois. Tá, tá. Tá, tu quer que eu vou lá? Eu tô com a rua de mergulho. Pra não se molhar. Tu tem espaço? Tenho, tenho. Tá, então eu tô apertando o X. Dois, três, E. É um detalhe. Ele sabe não me esperar nada. É, sim. Mano, voltaram só dois de novo, pô. Pois, era o confiante, né, que ia ganhar, pô. Tipo, era só os dois, ah, ah. Tipo, o zero-mino, ele pensou, ah, só tem um cara lá. Bora, bora voltar. Ah, cadê o outro Heze? Mano, ele tentou fazer, sei lá, uma manobra muito louca pra jogar amigo dele em cima da bola. Uma manobra muito louca. Aí, ele tá aqui. Tá com a escada? Não vejo. Não vejo ninguém em cima do outro. Mano, tá estranho. Mano, não tem ninguém em campão não, hein. Olha só a escada, hein. Eu coloquei uma trap na descida da base. Ah, tem isso. Boa, boa, boa. É, tá safe. Não vou perder tempo, ficar campando, eles vão logo arraidar. É, é bem isso, velho. Mini, 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 mini. Ok. Vou tentar deixar de pousar. Eu acho que vai passar, vai deixar alguém na bola. Não, vai jogar a bola não. Vai matar o meu Sorezo. Estabilizou. Ele não deu um tiro. Vou pensar agora que vem a rajada. Meu Deus, Chubby. O que é que ele tem? Full HQ, miroct de alta. O que? Sim. Só isso? Isso foi no Charm? A cara. Full HQ é incompleto, velho. Caralho, esse TV é o suco do Toad. Aposto que o piloto também estava de fogo aqui. Sim, velho. É o Johnny. É o Johnny. É o mesmo cara que veio grubar. De roupa de mergulho. O suco do Toad. Será que esses aí são os caras da outra base, Eduardo? Cara, eu não sei. Eu não sei, velho. Se pá, se pá, velho. Vai, quiser dar aqui ou pô? Tá, tô vendo o cara aqui. Caiu. Eu caí sem a base, Chubby. Finalizaram. Mas eu deu bem um cara. Não sei se os caras vão conseguir subir isso da base tão rápido. Eu vou loot. São três, eu acho. É, eu vi só dois. Então, eles estão pro 210. Acabei de sair fora da base, já entrei de novo. Eu tenho três. Eu dei um. Eu dei outro. Tá, o outro. Tá dois tiros. Tá avançando, tá avançando. Beleza. Tá vendo mais alguém? Não, ele só recou. Tá lá... Ai, tô bem. Tá, mais um da direita. Tô bem, tô bem. Tá lá no topo, ele. Cara, eu vou matar esse da direita agora. Bateu o da direita aqui. 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 Bateu. Foi tudo, eu acho. Bateu o da direita? Aham, aham. Meu, Chubby. Tá formado. Aham, inventário de pedra. Tá ligado. Eu não tenho espaço. What the fuck? Eu falo Chris Brabo, tamo junto, mas vocês vão ouvir, né? Nois. AGGARP 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 I don't know if I'm okay I don't see the light of day Looking up to higher ground Thinking I'd be a sweet escape These days gotta schedule a romance They say their love is a slow dance A short bike ride See the crib You see no hands Oh, shit, it feel like I'm floating Tchau, tchau.